Olá pessoal, hoje eu vou dar o passo a passo completo de como fazer aquela massa estilo farofa, massa de cimento que você usa para fazer contrapiso. Então, fiquem ligados até o final do vídeo, vou dar dicas muito importantes que vão lhe ajudar, a questão de quantidade de água, como misturar, o traço certo que se deve usar e muito mais. Então, bora lá que eu vou falar tudinho para vocês. Primeiramente, o traço que a gente utiliza aqui, pessoal, é o seguinte, para cada um saco de cimento, pessoal, eu uso aí entre seis e oito latas de areia lavada grossa. A medida em carrinho seria mais ou menos um carrinho e meio a dois carrinhos de areia lavada grossa, para um saco de cimento. Então, vamos para a primeira parte aí, que é fazer a mistura. Espalho um pouquinho da areia, ponho o cimento ali, espalho ele também e vamos aqui para a mistura. A gente tem que ir fazendo assim, joga de um lado, joga para o outro. Eu puxo tudo de um lado primeiro, depois eu puxo o outro aqui e assim eu vou seguindo. Então, tranquilo aqui, essa parte aqui leva cerca de 10 minutos, 15 minutos para fazer a mistura. Agora, vamos para a parte principal, água, galera. Qual a quantidade? Eu estou aqui com o balde cheio, está uma quantidade aqui de quase uns 18 litros, eu creio. Então, eu vou jogar aqui boa parte dessa água. Vou mostrar para vocês aqui que sobrou bem pouquinho de água aqui. Então, para essa maceira aqui, eu estou colocando aí quase um balde. Isso também vai depender, pessoal, de quanto a areia está molhada. Se ela estiver muito molhada, você vai utilizar bem menos água. Se ela estiver mais seca, você utiliza um pouquinho mais. Mas, para essa quantidade de massa aqui, cerca de 6 latas de areia ou 8 latas em um saco de cimento, você pode começar com um balde. Qualquer coisa, você joga meio balde e vai fazendo a mistura. É assim que eu faço a mistura. Então, depois que eu joguei a água aí, junto a massa ali, não deixa a água sair fora. E vou passando a enxada, puxando de um lado, puxando do outro aí. Ajuntando um montinho aqui. Depois, eu vou abrindo, gente, desse jeito aqui. Porque assim vai fazendo a mistura mais homogênea aí. E, se precisar de mais água, a gente vai jogar aí. Então, tive que jogar mais água, né? Como vocês estão vendo aí, o restinho de água que sobrou do balde. Então, bem dizer, um balde de água já foi aí na massa farofa aí. E eu já vou pedindo, galera, deixem aquele like, ajuda demais aqui o canal. Se ainda não é inscrito, se inscrevam e compartilhe o vídeo. Muita gente precisa dessas dicas aí, né? Porque, hoje em dia, a galera está economizando aí e está fazendo aí o próprio serviço. Então, com esse vídeo, vai lhe ajudar com certeza. Então, bora fortalecer aí. Então, aqui, gente, eu vou continuando virando a massa. Lembrando aí, né? Joguei um balde de água aí. Então, aqui, ó. Ainda está muito seca, né? Não precisa ficar tão seca assim. Eu prefiro ela um pouquinho mais úmida. Tem que ficar atento a essa questão, né? Para não deixar ela muito mole. Ela não pode ficar mole demais, não. Essa massa, não. É massa para contrapisa. É uma massa mais seca. Estilo farofa mesmo. Então, joguei aqui mais um pouquinho de água. Esse balde, ele estava pela metade. Joguei mais um pouquinho aqui, né? Logo, logo, vocês vão ter a noção de quanto eu gastei de água para fazer essa masseira aqui. Lembrando que o traço foi, né? Entre seis e oito baldes de areia lavada grossa e um saco de cimento. Esse aqui é o traço para uma masseira. Então, gente, com um pouquinho de água que eu joguei, eu acho que ficou no ponto aí, né? Eu vou fazendo aí, né? Mais um pouquinho da mistura. É dessa forma aí que a gente vai fazendo essa mistura. A gente monta ela num montinho, depois vai abrindo e assim vai seguindo. Eu criei para fazer essa masseira aí, né? Se você for iniciante, demora aí talvez uns meia hora, né? Depois, com a prática, é rapidinho. E aqui, né? Finalmente, eu criei que chegou no ponto ideal aqui, ó. Olha como é que ela ficou, a consistência aqui, né? Não está mole demais, também não está dura, né? Seca também demais. Então, eu criei que chegou aí num ponto ideal aí, que é o que a gente vai utilizar aqui no contrapiso, né? A gente vai fazer um contrapiso, né? Deixei ele pronto para depois vir aí fazendo o piso aí de cerâmica em cima dele. Então, é isso, gente. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma, né? Vou seguindo aqui. E é isso. Até a próxima. Valeu! Tamo junto, galera! Tchau, 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 tchau!